Hoje, quarta-feira, dia 15 de abril, foi empossado a nova Comissão Central Organizadora da 45ª Oktoberfest. O prefeito Alexandre Ribas enalteceu a importância da festa para o nosso município. Começamos mais uma vez o evento da Oktoberfest todos os anos. Realmente traz um trabalho muito importante para o município. Existe que vários setores estejam envolvidos, né? Então, agradecer aqui a presença do vice Nilo, das Soberanas, Flávia, o Maciel, que já vamos informar que vai ser o coordenador, o Júlio, que é o nosso Fala Tudo. Então, a gente tem um decreto, para que a gente faça essa introdução, depois a gente volta a falar, né, Júlio? O decreto municipal, número 115, e ele nomeia aqui a comissão. Então, vou citar os nomes aqui da comissão para todos saberem. Então, é o Arley Ait, né? Ele está presente na comissão. Ailane Kummer, Miller, Fernanda Cristina Stahl, Janete Franz Bauman, Julian Wisner, Maciel Welter, Nadir Terezinha Etfes, Nelson Antônio Arendt, Renato Schlichman, Mauro José Adelavir, Pablo José Guareschi, Karine Berban, Douglas Friedrich, Maurício Pauli, Fernanda Luiz Aguil, Luiz Inácio Borcher, Jadir Luciano Wigner, Mário Luiz Ardol. Então, se vocês notarem, os nomes, normalmente se repetem bastante em relação a comissões anteriores, até porque são as pessoas que têm já essa expertise e vêm trabalhando com isso, né, com algumas trocas. E, dentro disso, né, ficam nomeados para exercer a função de coordenador o Maciel Welter, secretário municipal da Fazenda e Planejamento, e como vice-coordenador o Luiz Inácio Borcher, o vice-secretário de Administração, Obras e Serviços. Então, acho que fica declarado, nomeada a comissão, certo? Aqui em Itapiranga nós temos situações, às vezes, que são muito grandes e grandiosas para o nosso município, que, em definitiva, é um município relativamente pequeno. Então, cito, por exemplo, que nós temos uma empresa aqui com 4.500 funcionários. É meio desproporcional a cidade, mas a gente tem que encarar esses desafios e tudo isso que vem junto, né, questão de moradia, de escola, educação, né, saúde. É tudo macro aqui, é tudo maior. Isso gera um desafio muito grande para todos os servidores. Porque se você pegar uma fábrica desse tamanho, e vocês vão entender a relação que eu quero fazer, numa cidade de 100.200 mil habitantes, você tem um grupo maior de servidores, você tem uma estrutura maior, né, é um pouco diferente. Então, a gente tem desafios aqui todos os dias. E, a partir do momento, 45º a Oktoberfest, ou seja, é uma questão cultural bem importante, motivo de orgulho para todos nós, para todo munícipe, para todo mundo que se envolve nisso. Mas essa festa foi crescendo e eu queria uma proporção grande, é uma festa grande para um município como o nosso. Então, ela acaba tendo, nós temos que gastar uma energia aqui dentro muito grande. Antes já tinha que gastar, mesmo com o modelo misto, que era com a 7, mas hoje, principalmente, a gente tem que gastar uma energia muito maior. O ano passado foi um desafio imenso, nós conseguimos fazer. Foi um trabalho, assim, que realmente, se não tivesse uma dedicação de todos, não sairia. Existia uma tensão enorme entre todos, de um dia que começasse para que desse tudo certo. E, realmente, funcionou e funcionou muito bem. Claro que tem coisa para melhorar, sempre tem. Tem coisas que a gente vai tentar fazer melhor esse ano. A gente, como a comissão aqui é uma comissão grande, e também a gente escuta as pessoas que estão de fora, que nos dão algum auxílio. Mas, realmente, o ano passado foi um trabalho imenso. Não quer dizer que isso não vai ser, vai ser também. Tanto que a gente já começa a se antecipar. É óbvio que a gente já adquiriu uma expertise pela festa no ano passado. E, logo em seguida, do outubro, a gente vem... Você vê como é complicado. Com tudo que a prefeitura tem. Aí vem as festas de final de ano, que também utiliza todos os setores. E, logo em seguida, nós tivemos a Efraete. Outro grande desafio. Também outra festa grande, feita pela grande maioria que está aqui. As comissões não mudam muito. Tínhamos já uma experiência da Outubro Fest, mas também era a primeira Efraete a fazer nos modos totalmente público. Entendendo, e que todos saibam, que isso é uma exigência, como o Marcel disse, da legislação atual. Não existe outra possibilidade. Salvo que fosse uma festa totalmente privada. Como, por exemplo, a Elinha Becker. A Elinha Becker decidiu eles fazerem a festa. Então, é uma festa que eles fazem. Vão ter apoio de patrocinadores, inclusive a prefeitura como um patrocinador. Mas é uma festa que eles vão estar trabalhando. É óbvio que, como se conectam as duas, a gente vai estar trabalhando em conjunto para que a festa seja do mês de outubro. Que todas essas atrações estejam envolvidas. E para que eles também tenham um bom público e tenham um bom retorno. Como a gente espera. Então, agradecer aqui. Você pode ver que tem gente de todos os setores. Não tem um setor que não trabalha. O setor de agricultura trabalha, o setor de compras trabalha, o setor de engenharia trabalha, de planejamento trabalha, administração trabalha, de educação trabalha, porque tem a cultura. E a saúde também tem que estar preparada para algumas coisas. Então, todos os setores envolvidos. Então, é uma grande festa. Existe um grande esforço aqui na prefeitura. Porque, além dos trabalhos habituais que todos nós já temos no dia a dia, que não é pouco, a gente tem que se envolver durante um período bem grande do ano com a Oktoberfest. Então, agradecer a todos novamente. E a Maciel e Luiz, principalmente, que são os coordenadores, junto com toda a comissão que já foi citada aqui, vocês façam um grande trabalho. E a gente está sempre à disposição. Eu, o Nilo. E tenho certeza que todos aqui nunca negam nenhum tipo de serviço. E, com certeza, a intenção não é fazer a maior festa com o maior número de pessoas, mas sempre fazer uma festa de qualidade. Às vezes, essa pessoa vincula a festa com o número de pessoas. A festa passada foi uma festa muito linda, muito bonita. E eu acho bem interessante, por exemplo, uma coisa que tem que resgatar aqui, que, apesar de tudo, a gente praticamente não teve intercorrências, não teve brigas. Você veja, é uma festa de chope, que tem bebida alcoólica, que tem casais, que tem solteiros, e é uma festa que não teve praticamente intercorrência. Ou seja, as pessoas que realmente frequentam essa festa querem realmente ser felizes naquele momento de se divertir. Maciel Welter foi nomeado como presidente da CCO da nossa Festa Maior. Algumas bandas também já foram anunciadas como Superbanda Carecos E os atuais Sábado, dia 12, no palco principal Superbanda Chopão Banda Rainha Musical E esse guarda na pula amassado Diz como é que eu tô Sofrido por amor Sofrido por amor Puxo pro lixo, pra casa, pra rua Do whisky pra pinga, pra vida noturna Cheirando as cervejas, o cigarro durante Pros coros anônimos, mais um integrante E banda alvorecer O lançamento oficial da 45ª Outtoberfest Está programado para a segunda quinzena do mês de junho A 45ª edição da Outtoberfest Se realizará nos dias 28 de setembro E 20 de outubro Em linha, presidente Becker E nos dias 11, 12 e 13 de outubro Na cidade de Itapiranga E nos dias 12, 12 e 13 de outubro